Bom, nesse final de semana a Polícia Militar atendeu diversas ocorrências e eu gostaria de destacar algumas situações. Nós tivemos um assalto ali em Missal numa joalheria e eu gostaria aqui de destacar a atuação rápida dos policiais militares que já saíram de Medianeira em direção a Missal. No meio do caminho, quando eles estavam vindo por Itaipulândia, uma equipe localizou, eles vieram sentido Medianeira nisso, as equipes já estavam sentindo, cruzaram com ele na rodovia, teve troca de tiro, aí eles caíram no meio do mato. Na sequência os policiais militares continuaram ali no patrulhamento, continuaram nas imediações. Na parte da tarde conseguiu prender um dos assaltantes e depois no início da noite as equipes prenderam os outros dois. Também é importante destacar várias situações que foram abordadas e prisão da questão de contrabando e descaminho. Com essa época do ano aumenta o volume de cargas e pessoas transportando contrabando vindos do Paraguai e as equipes nesse patrulhamento na área rural, que estão sendo feitos diariamente, acabam encontrando pessoas, carros suspeitos, realizam abordagem e na sequência é feita a prisão e encaminhamento ali para a operação muralha que acontece no pedágio em São Miguel. Também na semana passada nós tivemos nessa mesma situação das equipes realizando patrulhamento na área rural, localizaram veículos suspeitos, realizaram a abordagem e acabou por se prender 338 quilos de maconha ali em São Miguel do Iguaçu. Uma outra situação que eu também acho importante e aqui eu gostaria de salientar, nós tivemos ali em Missal uma situação de estelionato. o pessoal chegou na residência de dois idosos e começaram a pedir dinheiro para fazer umas orações etc, etc e acabaram pegando dinheiro desse casal, eles desconfiaram, chamaram a polícia militar e foi feita a prisão dos autores do crime. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, situações de estelionato que acontecem praticamente toda semana na nossa área. Pessoas que caem no conto do vigário de diversas formas, bilhete premiado, golpe do Paco, enfim, a joia que a pessoa encontra na rua, são várias situações, isso que são registradas, fora as pessoas que se sentem envergonhadas e acabam nem fazendo o registro da situação. Então é importante salientar que essas pessoas, elas buscam aqueles que têm, pessoas que têm um perfil e acabam jogando até com, né, com a vontade que a pessoa tem da vítima em ganhar um dinheiro fácil, rápido, etc, etc. Talvez você pense, mas como é que acontece hoje em dia? Acontece. Então é bom ficar atento. Se você tá ali e presenciou alguma coisa que chamou atenção, tá vendo uma conversa, você sai do banco ali e vê alguém que tá tentando conversar com uma pessoa mais idosa, mais simples, entre em contato com a polícia militar. A polícia militar vai até o local, faz a abordagem e verifica a situação. Às vezes pode achar que não é nada e tal, mas você pode estar prevenindo um crime de acontecer. Então situações como essa acontecem, infelizmente acontecem, até com uma frequência maior do que a gente imagina, mas é importante ter em mente que a polícia militar tá aí pra dar todo o apoio que a população precisa, não apenas em Medianeira, mas em toda a região. Então, com relação a essa questão da área rural, é importante frisar que diariamente as equipes da segunda companhia, seja a Rotam ou sejam até as equipes de rádio e patrulha, realizam o patrulhamento nas áreas rurais aqui da região. É importante também frisar que elas são bem capilarizadas, são bastante extensas, o que dificulta muitas vezes a equipe de passar em todos os locais. Na verdade, nem é possível. É nosso desejo, é um sonho até aqui da companhia, poder realizar o patrulhamento rural. Tem uma equipe exclusiva para a patrulha rural. Existem várias dificuldades, existem vários contingenciamentos por parte da polícia militar. Enfim, nós estamos estudando, acreditamos que na sequência vai ser possível implementar esse policiamento. Serão equipes especializadas, que conhecem a região e que vão estar dedicadas a essa missão especificamente. E assim poder dar um apoio maior para essa comunidade que mora na área rural. Vale frisar das várias prisões, como eu disse anteriormente, que tem acontecido na área rural, em toda a área da segunda companhia. Várias ocorrências de sucesso e prisões dos autores, como foi noticiado nesse canal, inclusive, essa questão de missal, a droga. Foram, nos últimos dez dias, foram mais de oito prisões realizadas por contrabando e descaminho, que acabam passando pela área rural. E justamente por as equipes estarem nesse patrulhamento, visualizarem e acabam prendendo. Então, é importante a gente formar parcerias, estamos correndo atrás, estamos conversando com as pessoas, para que a gente possa, num futuro bem próximo, colocar em prática essa modalidade de patrulhamento, que vai ser uma inovação aqui na área da segunda companhia. Música